Oi gente, que é o B? E aí pessoal, aqui é a Jenny Fala galera, eu tô aqui Fala, vamos aí, tudo bem, tudo bem, vamos lá E bom, galera, estamos aqui no segundo episódio da nossa série de pingo, né Hora de aventura, velho Agora eu boiei muito, cara Hora de aventura Boiei muito, velho Hora de aventura, pra quem não sabe, galera É uma série que a gente fez há 3 anos atrás, velho É há 3 mil anos atrás, galera Pera, quantas Quantos trequinhos precisa fazer Pra fazer uma TNT, só pra deixar claro Opa, são 5, opa, quem conseguiu Eu Opa, quem conseguiu isqueiro Eu também consegui isqueiro Ah, consegui isqueiro, todo mundo conseguiu, velho É, você foi a última Mó animada, Tati Dudida, opa Tá, mó animada Cadê, cadê o A minha aranha, galera Assim, eu tenho duas linhas Só falta uma Um, ali já tem uma areia Quem já conseguiu os itens mais difíceis do jogo Eu Quem vai ganhar a partida Eu Vai, não Ah, é Bibi, Bibi Bibi, Bibi Bibi, quieta Mano, eu tenho que ganhar isso aqui, mano Caraca, vou morrer Galera, vai ser no sufoco Mas eu vou ganhar esse negocinho aqui Tá chovendo Uma TNT Ai, caraca Nossa Já tem uma cama aí Já marca aí minha cama Já tem a caminha já Deixa eu tirar essa merda Pronto Assim Nossa, quem fez uma TNT, palmas Obrigada, obrigada a todos meus fãs Obrigada Caraca, velho Pelo amor É, galera Eu sei Eu sou a mídia desse jogo Tá Eu já Eu acho que eu fiz umas 500 crafting tables já, velho Eu também A cada lugar que eu vou A cada lugar que eu vou Eu tenho um Ah, mano Tem um monte de Tem um monte de bioma de 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 cogumelo, velho Não sei nem como vocês não conseguem fazer a sopinha Já vi três Mentira, só vi dois Mas tudo bem Tá Sim Galera, pra quem não sabe o que é esse vídeo Vai estar o link do primeiro episódio na descrição Tranquilo Tão Nós, né Que vai que a galera não sabe, né Vai saber Vai saber Nossa, se eu encontrasse ouro nessa ravina Ia ser tipo Win GG, mano Ia ser tipo Bibi Win Ia ser GG Bibi, mano Sério Ia ser, mano Caraca, tem um Um Enderman aqui, velho Mano, esse Screeper explode tudo Puta que pariu Ai, velho Ferrou O meu Screeper Eu já matei Juro, matei 10 Screeper Só assim eu consegui fazer uma TNT Normal Mano, eu penso a sua, sucarei Olha aí, mano O Screeper Eu tô um bloco Um milhão de blocos Um Screeper Ah, já consegui uma TNT Deixa eu ver o que eu preciso agora Preciso fazer um pão Só que eu não sei como você fazer um pão Então Uma Duas Três Ah, já sei o que eu vou fazer 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 Vou começar a botar Ah, não vou falar Não vou falar Senão vocês vão ter ideia também E como vocês são Quebador De débil Obrigada, Creeper Nossa, você é lindo Creeper, sério, você é lindo Obrigada, Creeper Obrigada Uma pólvora Duas pólvoras Duas pólvoras Sai, sai, sai Você quer morrer não? Ai, que susto, Ender Eu tô sentindo que esse lado aqui Vai ser o lado da Vitória Eu vou seguir a bebê Para, não, 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 não Nossa, mano Que molequinho Macada, macada Ai, filho da mãe Lixo, é Nossa, eu achei até esmeralda Mas eu não achei ouro Nossa, já tá minerando? Ah, outro eu quero achar ouro já Totalzinho Achei você aqui, ó Ah, tá bom Sabe o que é? O que é, querido? Um burro Nossa, que você engraçada Riu da minha piada, por favor, galera Ô, Bibi, eu te achei aqui também Uma vaca Nossa, mano Esse cara é muito desumilde Nossa, eu te achei aqui, bros Um esqueleto Ah, esse aí eu sou mesmo Ah, esse aí é o bros Totalzinho fala também não, velho Ah, não, eu sou Mano, você é mais má que eu, velho Não, tem essa não, brosinho É mais má que eu É mais má que o esqueleto Fala mesmo Ah, é, sou assim Nossa, o bros podia ter me humilhado muito Não, bros Ainda bem que ele é legal Não, na moral Você é... Eu Bibi aqui fica na disputa De que é mais gordinha O que? Não, não faz o seguinte Você quer mais o que? É, dá, dá É meio... Mais gordinha É, então Ele podia até falar assim Pelo menos eu não sou gorda Nossa Travou, mano Travou pra mim, caralho Mas é burro Não sabe dar tanto a fomote Não, não brinca com amigos Ah Ah, que bonitinho, cara Galera, fala mesmo Ó, o Total Elite Desclassificado tá dando TP nos outros Não acredito nisso Total, você está Desabitando Ah Já vai morrer sozinho, tadinho Total, toda hora Tá do meu lado, velho Toda hora Mítica 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 Obrigada aos meus fãs Quem já conseguiu Os trigo pra fazer o Phenom Phenom O Phenom Ela nem deve ter pegado a plantação ali, não Filhão, que plantação eu peguei é... Eu achei ouro Mentira Ih, alguém vai ganhar Ah, nem, velho Na moral, ganhou Não, mas eu quero ver se você acha a maçã Deixa eu ver como que faz livro Não, filha da mãe Subiu Tô pegando aqui no meu celular, galera Pra saber como faz o livro Porque, né, alguém não sabe O livro é... É, com que ele é muito difícil, velho Pelo amor de Deus Ah, não, mano Quieta, velho Aqui, achei, achei Nem achei diamante, mano Ah, meu Deus, velho Ah, ela achou diamante Ah, mano, não tem nada pra fazer Ah, para, velho Não tem nada Ah, não tem nada Se ferrou Não tem como correr do esqueleto Pelo amor de Deus Como que faz página, velho Ah, velho Galera, eu tive que dar a barra aqui E o brazinho aqui, ó Sério, sério Rapidão Como que faz página? É 30? Não, tô certificado Na moral, não Não, tô certificado Não, quieta Eu nasci ali, velho Mítica 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 Fiz o livro Galerinha Enquanto vocês conversam aí Eu estou quase terminando Os meus latimentos Só pra deixar claro aqui Eu também tô terminando bem Deve, tá? E a merda do negócio, mano Mas a coelha ainda vai ganhar, velho Vocês vão ver Ai, que coisa É claro, tem ouro Mas ainda não fez o maçã Não, a maçã também é difícil, hein Eu já tenho a maçã Só pra deixar claro assim Maçã eu também Ô, galera Bibi desclassificado Pegando game mode, hein Fala mesmo Fala mesmo Tá mesmo Não lembro de ver a Bibi Saindo game mode No começo do primeiro episódio Essa bagaça Que não tem cana, não, velho Eu já peguei cana Eu já fiz Ai, pelo menos Só vai ser difícil É um lugar muito ruim, velho Ai, caraca Que susto, meu O bolo também vai ser difícil Fala mesmo Achei, achei Achei, achei Achei Não, explode Galera Pra fazer o Phenom 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 Por que eu falo Phenom, velho Phenom 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 Precisa fazer com nove trigos Assim, preencher, tá ligado Nossa, Bibi Como eu sou inteligente Ah, ninguém sabia, né Eu não sabia Foi, era o que vocês me falaram Pera O que eu ia fazer agora mesmo, mano? Ah, mano Tem um monte de Tem um monte de Aê, já tem a sopinha também Ih, tem sopa já? Eu tenho, hein Ih, ferrou Eu não tenho, velho Eu não faço ideia Caraca, como que faz sopa, mano? Eu só tenho o do marrom O cogumelo Nossa, velho O cara não sabe como faz sopa Mentira, né? Tudo começou Não, não, não Foi feio, feio, feio Eu só tenho o do marronzinho também Com a Bibi quase perdendo Esse achado vermelho E depois o jogo Caramba, velho Não, eu tô odiando esse joguinho, mano Eu também tô gostando Não, eu tô gostando Não, não, não Para, velho Primeira vez que eu estou entrando isso daqui Não tem nada A Bibi manipulou o mapa Ela burlou, hein Fala o memo Burlei Verdade Ela tá burlando o joguinho Aranha, aranha, aranha Tô vendo a aranha Cadê você? Aranha, aranha Opa, tem aranha aqui Vocês estão em cavar, né? Caraca Tem aranha, aranha, aranha Eu preciso Verdade, não achei nenhuma aranha até agora Quando eu não preciso, sempre acho Eu preciso que fique de noite, velho Senão eu não consigo, não Eu também Caralho Ferrou, ferrou, ferrou Nossa Eu tô parada nos ativinhos Eu não consigo achar nada Que me ajude Ai, que raiva Ali, 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 ali Deixa eu achar Ouro, ouro Achei Ah, moleque Eu sou o Venom O que você achou? Achei Já pronto Já fiz o O que? A sopa Hum Mano Nossa, velho Fui olhar agora Já fiz duas paredes Só falta uma Caraca Nossa, eu sou o Venom Calma Caraca, meu PC tá quente Antes de morrer Antes de morrer Eu preciso daquilo Sério Muito sério Qual é a Antes de morrer Eu preciso disso Preciso Dessas três Mano, sério Muito Preciso Caraca, velho Fica de noite logo Pelo amor Esses creepers Também Creepers Eu preciso achar É ouro, velho Vou procurar ouro Sério Já desisti Nem ver a craft table Da Bibi aqui não, né Que cast table da Bibi Já tô Nossa, tá até escrito Na craft table Bibi Exatamente Eu sei que foi ela Porque ele tá no bioma Do pântano Ah, então é meu Bota, tá Pensou alguma coisa na vida É nóis Eu não passei por pântano Porra, velho Eu acho que eu vou me ferrar Na sopa, mano Acho que eu vou me ferrar No ovo Porque toda vez que eu passo Por uma galinha Ninguém bota ovo Opa, fiz a TNT Fez mesmo? Aham Fiz GG, galera GG É O cara fez um item O cara fez um O cara fez o primeiro item É, tá feliz Acho que É, agora falta só oito Caramba Só falta oito Boa, total E um item Tá bom Tô brincando Vocês que pensam Um item Vai achando Vai achando Tô nem ligado, galera Tô nem ligado Caraca, velho Falta uma teia Pra eu poder fazer A A Tá bom, sim Uhum Gente Eu sou mítica Só que esse episódio aqui Eu estou Parado Só consegui fazer O feno Mano, não fiz nada Véi Nada Falei feno Bonitinho Calma Nossa Meu Deus Que negócio é normal Gente, gente Pera É, vê se o meu Tá ficando de noite É, vê se o meu É Vai ficar madrugada Nossa Calma Caraca Tô no bioma Muito lixo Boa coelha Representando Mulher Tá bem Tá bem Tinha os trezentos Móveis Aê, tá ficando de noite Tá ficando de noite, né Tá Fiz o livro Tá ficando de noite Fiz o livro Aham, aham Fiz o livro Droga, 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 droga Eu preciso matar uma aranha, velho Uma aranha E eu já vou completar Nossa, velho Galera, galera, galera Barra kill Barra kill Nossa, beleza Barra kill, amigues Aí Porque eu tô morrendo, velho Não consigo, ó Aham É o tal do cheater Hashtag total escroto Olha, tá até chover, não, velho Chover, não Chover, não Ah, não, mano Quieta Pera, essa minha risada é muito escrota Fiz, fiz, fiz Cadê a... Tá por aqui essa aranha Cadê aquela aranha Que vi lá no céu Cadê as galinhas Cadê os ovos Galinha Ah, que engraçado Vamos rir da priada do bros Da priada Você não me corrige Ah, mano Cadê a galinha 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 não, olha Fiz o arco Fiz o arco Aham, aham É mesmo? Ih, rapaz Acho que eu vou ganhar esse joguinho, galera Sei não, hein Boa, total Parabéns Vou ganhar um joguinho Vou ganhar um joguinho Ah, velho Pelo amor Eu adquiri Mas eu vou fazer aqui Só pra vocês Z Mano, pra mim No bioma de neve Sempre era onde tinha mais mob Eu não tô entendendo Porque eu não tenho mob nenhum Aqui onde eu tô Olha isso aqui, velho Será que, tipo, do nada mudou Sempre tava no fácil Caraca, eu tô ouvindo aranha, mano Mas não acho Já tem o arco Isso é ilusão Você precisa tanto de aranha Você tá ouvindo coisa já Mano, eu achei até redstone, velho Mano, meu inventário tá todo Meu também Pô, merda Ai, caraca Eu preciso de uma aranha, velho Vocês vão ver Eu achei a aranha E ela trocou o olho Eu vou achar uma aranha E aí, cadê Cadê dropar a teia Duvido Não é nada Mano, como é que faz Pô, achei um zumbi Achei esqueleto Bolo, velho Como é que faz um bolo Eu não tô achando nada Cadê a aranha? Ah, eu acho que faz um bolo Bolo é a única coisa Que eu não sei fazer Ah, que droga, velho Mas é isso, galera O segundo episódio vai ficando por aqui Então, se vocês estão curtindo essa série Pode deixar nos comentários Tranquilo Ochei uma aranha Ah, não vai acabar agora, não Ah Ah Aranha Aranha Ah, não droppou Ah, aranha Vamos mais uma Mais uma Mais uma, mais uma Nossa, droppou Nossa, chupa a sociedade Fala, termina aí, total É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe seu like aí pra ajudar E é nóis Tamo junto Um beijão pra vocês e Valeu Valeu